A gente vai tirar a palma Eu tiro a palma O Akitaal na vida também O Akitaal na vida também A gente vai tirar a palma Cuidado Vai Mary Vai Ele tá quebrado Eu pensei que era só ele Boa Lute, lute, lute Lute Tô cito Tô ali no meio do pé Vai lá vai É corte É doente só né Vai lá Ficaam lá né Fica pra te co Nossa pisa é louco eu vou clipar, viado Tadadadada